Música De casamento marcado com Francisco Nunes, Liliana Aguiar prepara-se para ser mãe pela terceira vez, um ano e meio após o nascimento de Salvador. Liliana Aguiar parece ter encontrado a estabilidade emocional que tanto procurava após o fim da relação com José Carlos Pereira de quem teve um filho, o pequeno Salvador, de apenas um ano e meio. Leia também, Liliana Aguiar está noiva. É ao lado de Francisco Nunes que a empresária está novamente a criar família e prova disso é o casamento que já começou a ser preparado. Surpresa da surpresa são as suspeitas levantadas pela revista Mariana, que afirmam que a ex-namorada de José Carlos Pereira está novamente grávida. Espreite ainda, José Carlos Pereira rendido aos encantos da paternidade. Música De acordo com fonte próxima de Liliana Aguiar afirma a mesma publicação que, abre aspas, ela está, G, R, A agudo, V, I, D, A, fecha aspas. A mesma fonte contou ainda que Liliana e Francisco já partilham casa com os filhos de ambos. Liliana Aguiar e Francisco Nunes já deram início aos preparativos do casamento. No entanto, o matrimônio ainda não foi realizado uma vez que o mental Kouachi está em processo de divórcio da ex-mulher que o acusa de violência doméstica. Fotos, reprodução Instagram Fotos, reprodução Instagram